Fala galera, eu sou o Fábio Montino e este é o canal Lua Serena Variedades trazendo para vocês mais uma pérola do cinema mundial e para vocês este filme chamado O Clã dos Vampiros Olha só que legal essa capa, muito louca Adoro essas capas, gente Vou colecionar capas agora, olha só que legal Sinopse rápida, gente Após um dia normal de trabalho E de uns amassos no carro com o namorado Jenny Windelfort volta para casa tranquilamente Como faz todos os dias Sobe direto para o seu quarto, troca de roupa Tenta dar um telefonema, mas percebe que o fio do telefone foi cortado Ao sair do quarto, ela descobre que o problema é muito maior do que um simples fio de telefone Em total desespero, ela encontra seus pais cobertos de sangue, brutalmente assassinados, sem nenhum motivo aparente Imediatamente corre a notícia de que os assassinos do casal Wonderful seriam vampiros A imprensa faz sensacionalismo sobre o caso, e as pistas encontradas mais confundem do que esclarecem os policiais A pequena cidade interiorana da Flórida passa a ser o centro das atenções E a vida de todos os envolvidos neste estranho acontecimento nunca mais será a mesma O mistério está apenas começando Idiomas inglês e português Legendas também inglês, português e espanhol E aproximadamente 86 minutos de filme Bem, gente, esta foi outra dica de filme chamado O Clã dos Vampiros E, além disso, é baseado em fatos reais Bem, gente, espero que vocês tenham gostado dessa outra dica de filme Por favor, se inscreve no canal, deixe seu like, agradeço pela atenção Até a próxima dica, fui, abraços Tchau 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 Tchau